Parasita, um thriller com humor peculiar e arrebatador, conta a história de uma família que vive em um porão sujo e apertado, e que se fascina com a vida luxuosa de uma família rica, na qual o filho começa a trabalhar. Mas não é que os doidos bolaram um plano para que todos se infiltrassem na riqueza? Só que algo sai errado, e os segredos e mentiras necessários à ascensão social custam caro. Entenderam o trocadilho?